Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Taz Leandro aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando essa dica de inscrito aqui, dá uma olhada quem é. Francielle Nogueira, pessoal, isso mesmo, dica muito boa aí, vários inscritos pediram e agora chegou finalmente o dia desse canal aqui, fantástico, eu já vou começar como sempre me inscrevendo ativando o sininho e todas as notificações, claro, pra eu não perder mais nada que ela postar no canal dela e te convidando a fazer o mesmo aqui no meu, pessoal, já corre agora no comecinho, já se inscreve ativa o sininho e todas as notificações pra você não perder nada, tá? Tem vídeo novo todos os dias, aqui eu falo tudo que envolve o YouTube, pessoal, tudo mesmo dicas, notícias, novidades, quanto ganha aquele YouTuber, né? Tem uma playlist que eu até vou falar dela no finalzinho desse vídeo que é pra você criar um canal do zero ou até mesmo melhorar um canal que você já tem com várias dicas que eu apliquei aqui no meu canal então tudo isso eu vou contar pra vocês onde fica no finalzinho desse vídeo então fica até o final aí pra você saber onde tá essa playlist Eu já começo então aqui, pessoal, ó dando uma analisada bem rápida no canal dela 681 mil inscritos Na abinha sobre, tem uma descrição falando assim, ó Franciele, Lincoln, Joshua, Noah e Olivia, né? Nossas loucuras, tretas e desafios através de vlogs feitos na nossa casa Tem comida, tem fofurice, tem perrengue e muita vida real Bem legal, né? Estatísticas, se inscreveu-se 29 de novembro de 2012 84 milhões de visualização Não é pra qualquer um, né? Muita visualização O último vídeo que ela postou foi a 3 horas já teve quase 5 mil visualizações O de 2 dias atrás teve 30 O de 3 dias teve 55 O de 5 dias atrás teve 72 Então vocês estão vendo que eles pegam bastante visualizações nesses vídeos aqui Todos eles, né? Tudo com muita visualização Por isso eu já vou correr e olhar o quê? O mais popular Que é esse vídeo aqui que teve 4.4 milhões de visualizações E por último, o mais antigo Pra gente saber desde quando ela posta vídeos, né? Que é esse aqui, ó De 9 anos atrás Então ela posta vídeos de um pouco mais de 9 anos pra cá Beleza? Então bora pras estatísticas Aqui nas estatísticas, pessoal Eu vejo que o canal dela é letra B Teve aí até hoje Ela postou 966 vídeos no canal Ela conseguiu aí 3 mil novos inscritos nos últimos 30 dias, né? Dá uma média de 100 inscritos novos todos os dias E aqui, pessoal, no centro Eu sempre comento Isso aqui é os ganhos estimados Não serve pra calcular, tá? Tô falando isso porque eu já vi outros canais que calculam por aqui Não serve, pessoal O YouTube, ele só paga visualização Que é isso aqui, ó Visualização dos 30 dias Não paga mais nada Não paga like, né? Que é curtida Não paga compartilhamento Não paga comentários Nada disso é pago Nem inscritos também Pra dar dinheiro pra um criador de conteúdo Porque só a única coisa que dá dinheiro É as visualizações, tá? Aí você vai me perguntar assim Ah, então por que as pessoas pedem essas outras coisas? Pra se inscrever? Pra dar like? Pra comentar? Pra compartilhar? Por quê? Porque quando você faz isso O YouTube entende que o seu canal Tá tendo muito engajamento Tá tendo muito comentário Curtida, compartilhamento Muitos inscritos Tá tendo muito movimento Digamos assim No seu canal Com isso ele faz o que? Ele divulga mais o seu canal O seu vídeo, né? Pra que mais pessoas Que não tinham acesso a esse vídeo Assistam Consequentemente Você vai ter mais visualizações E vai ganhar mais dinheiro Então essas coisas ajudam Você a conseguir visualizações Que é o que o YouTube usa Pra pagar, né? As visualizações Então vamos jogar esse valor aqui De visualização na calculadora E ver quanto vai dar 1.133.000 Então vamos embora lá 1.133.000 visualizações Antes de calcular, pessoal Eu quero te convidar A se inscrever nessa página aqui Começar a me seguir Nessa página minha Do Instagram Rota 016 Desse jeitinho aqui Rota 0 com letras E 16 com números Eu vou até deixar aqui embaixo Uma tarjeta Com o endereço certinho E eu espero que você Me ajude aí, pessoal Essa página é minha Ela é antes do YouTube Eu já tinha ela Eu posto várias novidades Sobre gastronomia Coisas que você encontra no mercado Produtos novos Por exemplo Esse miojo aqui De milho na manteiga Esse novo chandelle Essa nova maionese Essa pipoca nova Tudo isso aqui é novidade Que eu encontro no mercado E vou postando aqui Então pra você já ficar Aí atualizado Sobre esses assuntos E me ajudar também Já começa a seguir também Esse Instagram aqui Beleza? Então bora aí Vamos calcular Quanto tá dando aqui Por mês Pra Franciele Nogueira Como o YouTube faz? Vou explicar pra vocês Certinho como é a conta O YouTube pega as visualizações Ele divide por mil Depois que divide por mil Pessoal Ele tem que trabalhar Com duas métricas Ele tem o CPM E o RPM O CPM é o custo por mil Que é basicamente O que ele cobra Das empresas ali Pra cada mil visualizações Que a empresa quer Que transmita Dentro da plataforma Então ele cobra um valor X E ele repassa Pros criadores de conteúdo De forma de adicência 55% desse valor Só que na hora de pagar Os criadores de conteúdo Não dá pra aplicar diretamente Esse 55% Por quê? Nem toda visualização Tem propaganda Certo? É até difícil A gente perceber isso Tem muita gente que acha Que não Toda visualização Toda vez que você assiste Um vídeo Tem propaganda Mas não De vez em quando Tem sim Alguma ou outra Que não tem propaganda E a gente nem percebe De tão acostumado Que a gente tá de ter propagandas Nas visualizações Quando a gente assiste Um que não tem A gente nem percebe Mas sim existem E não é pouco não Viu pessoal? Tem muita visualização Que não tem propaganda Por isso o YouTube Usa outra métrica Que é o RPM Ele vai usar o RPM Que significa Receita por mil Vai pegar ali mil visualizações Não importa se teve Ou não propaganda E vai pagar um valor em cima Esse valor claro Ele é abaixo Do que seria Aqueles 55% Mas pelo menos agora Não vai excluir Nenhuma visualização Pega as mil Fechadinhas ali E paga um valor em cima Eu vou fazer o que? Então esse valor pessoal O RPM Ele é muito variável Por que? Ele muda dependendo Do tipo de assunto Do seu vídeo Do assunto do seu canal Que é o nicho Também muda dependendo Da época do ano Então tem muita coisa Que influencia O tipo de propaganda Que conseguiu ali Ser rolada no seu vídeo Então muita coisa Influencia Eu vou fazer o que? Eu vou usar o do meu canal Que tá sendo pago Pro meu canal atualmente Que é em torno De 80 centavos de dólar Que eu sei Que esse RPM É um RPM real Ele existe Ele tá sendo pago Pra mim A cada mil visualizações Ali em média 79, 81, 90 Cai um pouquinho Mas a média Dá sempre em torno De 80 Existem outros canais Que já divulgaram Seu RPM Antigamente era bem Mais alto pessoal Mas agora Tá todo mundo Ganhando menos de 1 dólar Então eu vou usar o meu mesmo Por menos é um RPM real Vezes 80 centavos de dólar Deu aí 906 dólares O dólar hoje Tá valendo 5 reais e 50 Então é só converter Vezes 5.50 Deu aí 4.985 reais Pessoal Lembrando que isso aqui É um valor bruto Uma quantidade dessa aqui Pessoal Vai pagar mais ou menos Uns 20% de imposto Juntando tudo Imposto de renda IOF Conversão Vários impostos e taxas Que tem Então eu já vou descontar Aqui os 80 Tô multiplicando por 80 Por que pessoal? 0.80 Porque é 80% Que vai sobrar pra pessoa Os 20% eu já tô tirando Fora de impostos Tá? Então tirando os impostos Vai sobrar aí 3.998 Isso mesmo Mil reais de impostos Que vão ter que pagar Todos os meses Se ela ganhar esse valor aqui Infelizmente é assim Que funciona no Brasil Se ela manter isso aqui Durante o ano inteiro Vai dar aí uma renda Livre já dos impostos De quase 48 mil reais Pessoal Um valor bem legal Gostei bastante De conhecer o canal dela Pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixa o like Igual eu falei no começo Pra ajudar a divulgar bastante Se você quiser compartilhar ele Com alguém que você conhece Também Eu te agradeço Se você tiver algum canal Que você quer ver por aqui Que ainda não encontrou Tá? Eu tenho mais de 300 vídeos Hein pessoal De vários assuntos Diferentes do YouTube Tá? Se você não encontrou Algum vídeo Que você tá procurando por aqui Quer deixar nos comentários aí Uma dica Uma sugestão Pode deixar Tá? Eu tenho uma lista bem grande Aí eu sempre vou anotando Que os inscritos vão deixando pra mim aí Mas um dia chega Esse mesmo aqui Já me pediram várias vezes Finalmente chegou a vez dela Na lista Tá bom? Só deixar nos comentários E a playlist pessoal Que eu falei no começo Antes Não esquece hein Rota 016 Me segue lá A playlist pessoal Fica aqui ó Você vem em playlists Procura por essa aqui Se você tá querendo ter um canal Ou já tá querendo melhorar O seu canal Procura por essa playlist aqui ó Passa pra frente Até chegar nessa aqui ó Essa Guia para novos youtubers Tem 34 vídeos até agora Vai ter Vai ser Sempre eu vou atualizando ela Pode ficar tranquilo Que sempre vai ter vídeos novos aqui Todos com dicas que eu dei E apliquei Usei né Apliquei no meu canal E deu certo Então eu tô dando dicas pra vocês Inclusive esse primeiro vídeo aqui Foi eu contando Como eu monetizei o meu canal Em 25 dias Meu canal eu criei em dia 28 Ou 27 de janeiro desse ano Eu nem lembro Foi em janeiro Finalzinho de janeiro E monetizei em 25 dias Então eu contei tudo aqui pra vocês Tem várias dicas Pra vocês fazerem as mesmas coisas Beleza? Muito obrigado pessoal Por ter ficado até aqui Espero que você tenha gostado Espero que os vídeos te ajudem E não esquece do Rota 016 Assiste mais um vídeo Eu vou deixar 3 vídeos aqui na tela final Como sugestão Até o Próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON